Feminino, sem participação brasileira, então Taman do Egito, Deviar da França, Chuzo Vittina com 46 anos de idade do Isbequistão e Al-Habsh do Catar, é essa sequência que a gente vai ter no salto. Em relação à ordem de entrada, Sasaki, você enquanto competia, preferia alguma ordem especial, quer dizer, já começar sem a pressão, saber os resultados prévios, mas com, digamos assim, o peso de ser o primeiro ou de ir para o final, mas em compensação já sabendo o resultado que teria que cumprir, como é que funcionava isso para você? Eu não gostava nem de começar a prova, nem de finalizar, entre o terceiro, o quarto ou o quinto atleta competir. Mas a gente sabia que precisava estar preparado no momento, que não tinha essa tanta diferença, sabia que cria uma posição boa, mas se tivesse que competir de primeiro ou de último atleta também, sem problema. Mas a preferência seria a terceira ali, a minha preferência. Quer dizer, nada de bater o primeiro pênalti nem o último pênalti ali, né? De segundo, terceiro, quarto, na ordem está tudo certo. É, eu que competi no individual geral há muito tempo, então a gente tinha outros aparelhos para competir logo depois, mas em uma final de Copa do Mundo, você vai competir só um aparelho no dia e uma final, ah, é sempre legal finalizar o aparelho, né? Nessa situação, então, de Copa do Mundo ou de uma final de aparelho, finalizar a série, ser o último atleta a se apresentar é mais responsabilidade, mas também acaba sendo um pouco mais legal competir por último. Quinto em Mundiais, décimo em Olimpíadas no individual geral, que ele citou há pouquinho. É um luxo para todos nós aqui do Canal Campeão, termos a participação luxuosa diretamente da casa dele na Bahia, e o Sérgio Sasaki, em ginasta, comentando aqui essa etapa da Copa do Mundo. Então a gente vai para a prova no feminino, Taman, Debié, Shuzovitina e Al-Ahabsh. Sasaki, 46 anos de idade, por favor, Shuzovitina, Oksana Shuzovitina, vai para mais uma Olimpíada. É, a gente fica muito, muito feliz aí com o atleta, né? Com toda essa idade, mostrando uma ginástica com dificuldade alta ainda, mostrando estar bem, mostrando estar em finais de Copa do Mundo, de tirar o chapéu com certeza para a atleta e toda a sorte do mundo nessa final, que ela consiga beliscar, quem sabe, aí uma medalha. Mas o mais importante é fazer o que treinou e passar bem pela competição. Perfeito. Depois dessa prova, são dois saltos para cada, mas apenas quatro ginastas. A gente vai ter as cerimônias de premiação de pódio, as primeiras desse fim de semana, né? Solo no masculino e salto no feminino. Depois a gente vai para o cavalo com alças, ainda sem presença brasileira. E na última sequência, a gente vai ter assimétricas com Rebeca e Lohane. E a quinta e última final do Caio e do Arthur Zanetti também. Estaremos juntos até aproximadamente uma e meia da tarde, hora Brasília. Nancy Taman com alguma dificuldade para chegar. Primeiro a saltar, falta mais um salto para ela. É, a atleta que faz o Luchenko com uma pirueta, né? Uma entrada ali no começo da pista, do rodante, e aí depois faz um clique na mesa de salto, e aí uma impulsão de uma pirueta de costas. Com um pouco de dificuldade ali na chegada, vai ser despontuada por isso. Mas tem uma execução no ar muito boa, o atleta aí dos livros. Vamos acompanhar qual vai ser a nota, qual vai ser o segundo salto da atleta para fazer a nota final. Ela fez um primeiro resultado de 13,6, depois de 13,2. Em média de 13,4 foi o que ela conseguiu nas eliminatórias. Aquela coisa, né? São quatro, ficar no pódio assim... Não é o maior de todos os desafios, né? Acho que a questão é evitar ficar na quarta colocação. E ainda assim, com o Macatari participando sem muita tradição, tanto a egípcia quanto a francesa, os becs já têm basicamente um pódio garantido, né? A questão é o posicionamento nesse pódio. O salto já é previamente indicado, né, Sasaki? É um pódio de três ou quatro números, o primeiro se referindo à maneira como elas entram na mesa, né? Se chegam de lado, costas, de frente. Sim, exatamente isso. E com certeza ela não pode executar o mesmo salto do primeiro, né? O feminino tem algumas regras um pouco diferentes do que o masculino. Mas vamos acompanhar agora o segundo salto da atleta aí, que vai ter um grau de dificuldade um pouco maior ou igual ao que ela apresentou no primeiro salto. que foi de 4,6. Nancy Tamman, do Egito, fechando a sua participação na final do salto. Entrou de frente agora. Movimento um pouco mais veloz, hein, Sasaki? É, ela fez uma entrada de frente, uma reversão mortal estendida, meia volta. Teve uma boa chegada, teve uma boa execução no ar. Vai tirar uma boa nota, com certeza, aí, atleta, passou bem pela sua prova, atleta do Egito, vem se destacando nessas últimas competições aí. Dificuldade número um, para o Budapestano, Oksana Kiosian. A Corrinha de Guiar vai ser a próxima a se apresentar, sobre a Covid, que fez com que essa etapa fosse adiada de março para junho, agora, às vésperas das Olimpíadas de Tóquio. São 26 delegações. Os atletas ou os ginastas, bem, as delegações, para entrar, elas precisam fazer teste antes do embarque. O PCR, para que dê um resultado negativo, aí estariam liberadas para embarcar. E no desembarque também fazem teste, de novo um PCR, com resultado pronto em até 24 horas. O deslocamento, basicamente, é do hotel, do quarto do hotel, para o local de treinos. Esse local de treinos e competições, quer dizer, não é local, não é viagem para se fazer na hora livre, algum tipo de turismo. Isso não está permitido. E na saída também, na saída do país, o atleta ou o integrante da delegação precisa 13,3 a média, né? 13,3 o resultado que ela apresenta, praticamente igual à média da classificatória. Então, para ir embora, o atleta também precisa apresentar o teste do PCR negativo em até 72 horas, no máximo 72 horas, antes de viajar, de sair do país. Collin Deviar, francesa, segunda a se apresentar na final do salto, na etapa da Copa do Mundo de Torra. Aproximação bem veloz, Sassari. É, um salto com uma dificuldade bem alta também, uma reversão total estendida com uma peruta e meia, aí colocou a dificuldade do atleta francês lá em cima, com certeza vai tirar aí uma boa nota, porque passou bem pelo primeiro salto, fez um salto com uma explosão muito alta aí, pegou velocidade na corrida, depois cruzou bem a mesa para ganhar a altura o seu segundo gol, vamos acompanhar qual vai ser o segundo salto para ver qual vai ser a média de atleta da França aí, que vai conseguir as primeiras colocações nessa competição, nessa final hoje de dor, né? Sassari, você fez, você quase conseguiu medalha no Mundial de 2013 no salto, era um dos seus aparelhos prediletos, não? Sim, sim, era um dos meus aparelhos favoritos aí, salto e barra, quase que os atletas gostam muito de fazer barra, mas eu gostava muito também de fazer o salto, apesar de ter mais facilidade e bastante explosão no salto, então o aparelho ele destacava mais, então era assim, é o aparelho que eu mais gostava de fazer depois da barra. Sérgio Sasaki, ex-atleta, ex-ginasta, é o nosso comentarista de luxo para essa etapa, a última derrateira de ginástica, etapa da Copa do Mundo de Dorra antes da ginástica começar nas Olimpíadas de Tóquio. Coline TVA para fechar a sua participação. É o ritual de cada um para começar a corrida. Melhor ou pior esse salto em relação ao primeiro, Sasaki? a linha acabou colocando um pouco menos de dificuldade nesse salto, mas você vê que a qualidade da execução do atleta, tanto na altura, tanto no ar, tanto na chegada, é muito boa, a atleta vai tirar uma boa nota, com certeza, e tem dificuldade no seu primeiro salto, vai colocar a média lá em cima, apesar do segundo salto ser um pouco mais simples, mas passou muito bem, passou seguro, mostrou bastante segurança na chegada e na entrada da mesa, então vai tirar uma boa média, com certeza, aí a carreta da França. Claudio. De novo, Devine Coviar, Coline TVA, campeão europeu em 2017, com o segundo e último salto, o resultado é a média, a aproximação, a mesa. Uma saída com um pouquinho de dificuldade, não deu para cravar exatamente, vamos ao resultado, ela teve para o segundo 13,5, com 14,3, ela teve 13,9 ao seu resultado, então já tem lugar garantido no pódio, já que só são quatro competidoras, ela conseguiu um resultado melhor que a primeira, agora com perdão da indiscrição da revelação da idade, mas é uma revelação da idade que é sintomática, carregada de informação e de simbolismo, Oksana Chuzovitina dos Bequistão, aos 46 anos, ela está classificada para a sua sétima Olimpíada. Participa de Olimpíadas desde Atlanta, 1996, Sasaki. Faz um salto com uma dificuldade alta também, uma reversão, uma entrada de frente, um mortal de frente estendido com uma pirueta, faz uma meia volta a menos que o atleta anterior da França apresentou, a gente consegue ver os detalhes, a preparação da atleta, a corrida, a sua entrada de frente na mesa, pega explosão, faz um mortal estendido, acaba dando um passo ali, mas o grau de dificuldade é muito alto, passa bem para a bola, vai tirar uma boa nota com certeza aí a data de injecção. Foi com 13,5, foi a média que conseguiu, a DVR, que foi a melhor das classificatórias com 14, manteve praticamente esse resultado de 13,9, devendo ficar com a primeira colocação. Daqui a pouco cerimônia de pódio, na sequência teremos mais uma final sem brasileiro, cavalo com alças, e aí sim, para a gente fechar as simétricas com Rebea Aquilohane, e depois as argolas com Caio Souza, Arthur Zanetti, e o campeão olímpico Petronia, cheio de pressão grego, porque ele ainda não se classificou para as Olimpíadas, lembrando que a Copa do Mundo nesse último ciclo é também classificatória, soma pontos para o ranking olímpico. 14,1. Segundo salto para o Ksenan Shuzovicino. Já vi a atleta Dura Al-Hamsh do Catar para ser a última a saltar. Entrada lateral um pouco diferente, aterrissagem também não cravadinha, completa. O que você achou, Sasaki? É, ela fez uma entrada lateral no Carrara, na Sizzle. Então, ela faz um mortal com 3,5 depois, acaba dando um passo fora da linha ali, é, que vai ser bastante pontuado por isso, mas é impressionante como um atleta nessa idade consegue pegar tanta explosão e com tanta agilidade ainda, e aí todos os tempos aí continua em alto nível, aí mostrando o seu mortal com 3,5 com costas, uma entrada lateral, a sabendo pela prova com certeza, vai tirar uma boa média, apesar dessa saída aí da linha, vai ser descontulada, vai ter uma grande média com certeza. O resultado, a maneira como o primeiro salto é dado, o Sasaki, influencia demais, claro que o segundo salto já está ali no programa, já previamente estabelecido, mas no ônibus do ginasta sobre como realizar o desempenho no segundo salto, o ginasta profissional já com experiência não fica muito influenciado por isso. é, a gente quando faz o primeiro salto, a gente sabe com uma boa aterrissagem e no ar não teve tantos problemas, a gente sabe que vai tirar uma boa nota, acaba dando um pouco de pressão para o segundo salto, mas isso é normal porque a gente vem treinando aí durante o ano sabendo que isso vai acontecer com certeza. E olha, com 14.0, com 0.1 de vantagem para a rival, Chisobitina que ficou atrás da DVA da França nas eliminatórias, passa adversária, lembrando, não tivemos quantidade suficiente de ginastas, essa é a última apenas a se apresentar, tem um nível bem abaixo, a Al-Habst do Qatar, então, olha, vai poder colocar no currículo uma medalha de ouro aos 46 anos de idade, a Chisobitina é a virtual campeã dessa etapa de Doha no salto. É a chance, Sasaki. É a chance que se apresentou antes. Fica à vontade, Sasaki, perdão. Aí fez uma entrada um pouco mais simples, um salto um pouco mais simples, uma entrada lateral aí também, de rodão, de clica, a gente faz um local catado, tem um espaço para trás aí a teca do Qatar, mas passa bem pela prova, tem um movimento no ar, apesar da dificuldade não ser tão alta assim, a execução do atleta foi muito boa e acabou falhando um pouco ali na chegada, mas passa bem também pela prova, assim, falha sem nenhum erro o atleta do Qatar. Claudio. Maravilha, Sérgio Sasaki, ex-ginasta brasileira, um dos mais completos nessa última década na história que a ginástica do Brasil produziu de casa, fala com a gente e comenta essa etapa de Doha. Doha Al-Habst, último salto para ela. O pódio até aqui, Xuzovitina, ela fez 11,7, que foi o resultado basicamente que ela fez ontem nas eliminatórias. 14 para a Xuzovitina, 13,9 para a DVR, 13,3 para a Taman. Deve ser esse o pódio. importante esse tipo de competição do Sasaki para o desenvolvimento de atletas em países sem tanta tradição como o Qatar, né? com certeza você vê que o atleta está super contente, está competindo em casa e está participando na final, ainda mais com atletas como o o Suzovitina aí, multicampeão aí, ganhou muitas medalhas em mundiais, ganhou muitas olimpinas, então, isso é importantíssimo para desenvolver a ginástica no Qatar, manter tantos atletas, se possível, que vêm ganhando tantos resultados assim. a gente fica feliz que os atletas tenham a oportunidade de cada vez mais praticar, ter o contato com os outros atletas, ter mais resultados e mais experiência, a gente fica muito contente mesmo de ver esse atleta aí na final, apesar de não estar pegando o pódio aí, o salto é um pouco mais simples, a gente fica muito feliz mesmo que o país esteja desenvolvendo o esporte aí no Qatar. Para ela, a competição é outra, o pódio, apesar de só haver um degrauzinho para ela subir em quatro competidoras, são ao todo quatro competidoras dos três lugares do pódio, a competição é a carna própria, fez 11.8 na classificatória, basicamente repetiu o lugar agora na grande decisão, então a gente repete o pódio então com o Chuzo Ovitino por 0.1 na frente da DVA, aos backgando da francesa e Tamã um pouquinho atrás do Egito, ficando na terceira colocação. Cerimônias de pódio marcadas para começar nesse momento, está aí o resultado então o Chuzo Ovitino, a DVA e a Tamã. Inversão do resultado da eliminatória em que a DVA foi melhor que a Osbeck. Depois da cerimônia de pódio, o cavalo com alças, asconino, asimétricas, no feminino e a 10 da manhã, a Brasília, acompanhando a Copa do Mundo de Doha. Ah, eu ia falar da pontuação, né? Então, além de premiação, temos a pontuação que é de 30 pontos para o primeiro, depois de 25 e 20, fechando o pódio. Premiação até o décimo segundo lugar, quer dizer, aqueles que não foram para a final também são pontuados, recebem pontos, cinco pontos para o décimo segundo e último. Então, premiação, cerimônia de pódio, a primeira feminina no salto, Taman do Egito, terceira colocada com 13,3. Colline Deviar, da França, segunda colocada prata com 13,9. E, surpreendentemente, arrebentou a veterana, experiente, Shuzovitina, do Uzbequistão, a grande campeã do salto. Mil franciscos, quase 5.500 reais de prêmio e 30 pontos no ranking da Copa do Mundo. Você vê que não há entrega, né, para se minimizar o risco de transmissão do vírus, né? Não há entrega formal da medalha que fica disposta numa mesinha ali na frente. E no Uzbeck? não há entrega. Não há entrega, né? Não há entrega, né? Não há entrega. Amém. Amém. Amém.